Olá, estamos de volta no Ibragesp, professor Mário Paulin, no curso Agilidade para Aprender Sob Pressão. Nós vimos até agora algumas dimensões da agilidade para aprender sob pressão com relação à agilidade mental e passamos também pela agilidade com pessoas. Nesse bloco a gente vai trabalhar agilidade com mudanças. E isso é uma característica muito interessante porque as mudanças, elas ocorrem em função da velocidade, aquilo que é exigido de nós. Hoje a tecnologia acelerou muito as nossas vidas e por conta disso a gente precisa mudar. Aquilo que estava sendo feito no passado não vai ser repetido de forma nenhuma. É necessário que o jogo tenha modificações, tenha mexidas para que se alcance o topo das empresas, aquelas que querem estar na frente e que querem durar para sempre. Vamos ver do ponto de vista da agilidade para mudanças o que a gente tem como definição. Então a agilidade para mudanças, ela trabalha curiosidade intelectual, gosto pela experimentação e capacidade de operar em situações ambíguas. Quando a gente fala de ambiguidade, não sei se vocês lembram lá atrás no bloco que a gente falou da vida vica, o ambiente vica, o mundo vica, que são as iniciais da palavra volátil, a palavra incerto, a palavra complexo e ambiguidade. E a questão ambígua é que a gente sempre precisa estar olhando hoje das duas formas. Às vezes aquilo que é certo para você é totalmente errado para o outro. E isso varia de cultura, varia da própria educação corporativa que a empresa traz na sua fundação, na história dos fundadores. Então essa questão realmente da ambiguidade, a gente vai ter muito no mundo corporativo. E por isso a necessidade de você ter também agilidade com mudanças. E além disso você precisa correr riscos, mas correr riscos calculados. É fundamental que você tenha, na verdade, essa curiosidade para que ela possa cada vez mais ser a curiosidade que brota para fazer com que você seja uma pessoa inquieta. Uma pessoa que não está contente de ver aquilo que está sendo repetido de forma muito processual e que às vezes não traz ganho, não traz produtividade e não traz resultado nenhum. Então essa inquietude é fundamental para o ser humano, para você, pessoa que gosta, na verdade, de estar experimentando coisa nova, é fundamental que você pense nessa questão do processo necessário para a mudança. Interessante que quando você olha a questão do risco, ele é calculado. O risco existe, mas é importante que você tenha em mente o quanto a tua empresa, o quanto o ambiente corporativo, o quanto a corporação está sinalizando para que você possa arriscar. Evidentemente que a empresa não vai querer que você faça erros repetitivos. Errar sempre o mesmo erro não é bom, mas quando você fala de errar erros novos, isso é experienciar, isso é experimento, isso faz com que você, de um degrau, se lance ao outro. E sucessivamente você vai alcançando, de certa forma, um patamar melhor e uma maneira de olhar o mundo melhor. Quando a gente fala sobre Carlos Drummond de Andrade, ele vai nos dizer que o homem, o ser humano, a mulher, não é medida pela sua estatura, mas pelo campo de visão que a pessoa alcança. Então isso é algo fundamental. Isso faz com que você se lance para a curiosidade, isso faz com que você corra risco, mas de uma maneira calculada. E isso que é importante para que você tenha a questão do entendimento até do processo de mudança. Porque a mudança não é algo que você, vamos mudar e simplesmente muda. Você sabe o quanto é difícil você mudar, o quanto é difícil alguém chegar para você, vamos fazer isso diferente? O quanto existe de resistência. E sabe por quê? Porque são quatro processos que existem na mudança. Olha, cada vez mais as receitas vão aumentando. Cinco dimensões para agilidade e para aprender. Cinco atributos para a inteligência emocional. Agora, quatro fases para a mudança. Mas vamos lá, vamos evoluindo. Então quando a gente fala aqui da questão do ciclo da mudança, é muito interessante que o primeiro ciclo que aparece, que a gente observa, é rejeição. E isso é muito interessante porque a gente recheita, a gente rechaça, a gente não acredita. Não, não, isso aí já foi tentado fazer. Não, 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 eu rejeito, não quero, não quero. E é muito interessante você também, como gestora, como gestor, ou um líder que você é, o empresário, empresária, você entender esse ciclo da mudança, porque nessa fase de rejeição, quando você tem um projeto de mudança, você tem alguma atividade para mudar, é muito importante você sentir nas pessoas que essa rejeição, que é natural, que é do ser humano, você precisa informar. Então você vai observar ali no quadro que a gente tem aí, que vocês estão verificando, aparece no canto ali, informar. Quanto mais rejeição você perceber, mais informação você dá. Por que a gente está fazendo essa mudança? Aonde a gente quer chegar? Por que a gente está mudando? Por que não está dando certo? E por que não está dando certo? Por que está dando errado aqui, ali? Você informa e faz com que a pessoa se sinta, pelo menos, um pouco convidativa para esse processo de mudança. Na segunda fase, e sempre obedecer nessa ordem, gente, não pode pular da rejeição para exploração compromisso, não. Mas vai ter que passar pela segunda fase, que é a resistência. E quando a gente fala da resistência, é aquela situação que a gente até brinca, né? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu não quero sair daqui, eu estou muito bem, eu estou na minha zona de conforto. Quantas vezes a gente ouve falar isso? Mas é você também que está na zona de conforto. Eu também, professor Mário, estou na zona de conforto. E eu preciso me aventurar, eu preciso me lançar, eu preciso deixar a rejeição, essa resistência para me lançar. Porque eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso me adequar, eu preciso me adaptar. A questão até de Charles Darwin, né? Quando ele traz lá a origem das espécies, quando ele fala que o ser vivo, né? Que cada vez mais avançou, foi a questão da adaptabilidade. Então, vamos precisar se adaptar. E nesse momento, né? Você, líder, né? Você, gestora, na resistência, o que você tem que fazer? Ouvir. São lamentos, as pessoas vão falar, vão reclamar, vão espernear, vão xingar. Ouça, seja ouvidos, seja dois ouvidos e deixe que as pessoas falem. Então, você vai ter corredores ali, você vai ter rádio peão, você vai ter um monte de fofocas, você vai ter gente querendo puxar tapete, gente querendo fazer isso e aquilo, porque o ambiente corporativo é isso. O ambiente corporativo, o professor Ricardo Rom, eu nunca esqueço, ele lá no curso de gestão, ele falava exatamente isso. O ambiente corporativo é um ambiente de inveja, de fofocas, de puxadas de tapete, onde se trabalha, em que se trabalha também, né? Quer dizer, tem tudo isso aí e também se trabalha. Então, é preciso entender que essa é a situação real de um ambiente corporativo. E para isso, você precisa ter ouvidos, você precisa permitir que as pessoas falem e desabarquem. E nós vamos, então, para uma terceira fase, que é exatamente a exploração. E aí, essa exploração é aquela fase onde a pessoa deixou de rejeitar, a pessoa começa, na verdade, a deixar de resistir, e já cria uma curiosidade por meio da exploração. E essa exploração, ela precisa ser, inclusive, trabalhada, né? Porque a primeira a gente teve que informar, a segunda a gente teve que ouvir, a terceira a gente tem que incentivar. Quando a gente percebe que as pessoas começam a abraçar, começam a chegar junto e falam, pô, gostei, vamos explorar isso aqui, olha, eu acho que talvez isso aqui seja bom, seja interessante. Então, incentive, incentive para que as pessoas, na verdade, participem, participem e pertençam. Essa questão, realmente, do pertencimento, hoje é fundamental. Lembra que foi falado no bloco anterior do engajamento versus obediência? Então, o engajamento, ele está dentro do propósito da empresa. Então, isso faz toda a diferença. Então, é fundamental você ter essa noção para poder trabalhar. E, finalmente, a gente vai para a quarta fase, que a gente está falando, finalmente, do compromisso, da concordância. Eu concordo realmente, eu vou assumir isso aqui, eu quero estar junto. E esse compromisso, ele é no sentido de você reconhecer. As pessoas que foram informadas, foram ouvidas, as pessoas que foram incentivadas, elas passam agora a ser reconhecidas, porque ela tem o de acordo. Ela fala, pô, agora sim, eu tenho compromisso, eu estou junto, acredito que esse projeto de mudança é fundamental. Então, isso que eu gostaria de passar nesse bloco, né, de agilidade com mudanças, para que a gente possa ter, na verdade, esse entendimento da necessidade de que é preciso correr riscos e é necessário que a gente trabalhe a curiosidade. Tenha curiosidade e corra riscos. E isso faz com que, cada vez mais, a gente tenha um ambiente que possa trabalhar as quatro fases da mudança e sempre nessa ordem, né? Qual que é o primeiro? Vamos lá? Isso, rejeitar. O outro, o segundo? Isso mesmo. Resistência. O outro, opa, ouvi ali, exploração, perfeito. E, finalmente, o compromisso. Parabéns. Só repetindo, ouvir, informar, incentivar e reconhecer. Muito obrigado. Por hora, nesse bloco, a gente para com agilidade aqui, com mudança. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL